Olá, de volta mais uma vez, sejam bem-vindos a esta audiência, o Honda está de volta. E aliás, no dia que o Brasil está meio turbulento, algumas prisões, detenções, convocações, depoimentos daqui e dali, no norte do estado do Espírito Santo, gente, o negócio é bem menorzinho, mas não é diferente não. A polícia anda tendo ainda muito trabalho para combater o crime, só que ela fechou o cerco ontem à tarde aqui no norte do estado, eu vou falar sobre isso no Honda na TV. Também vou trazer a história de um homem, Adeilson, ele é deficiente físico, mas isso não o impedia de assaltar. Eu tenho as imagens aí, antes de começar o programa, definitivamente, antes de chamar aquela viradinha, aquela vinheta bonita que quem assiste o Honda gosta. Se eu tiver, eu quero mostrar, gente, por gentileza, Adeilson, é um jovem de 20 anos, esse que aparece nas imagens. Esse rapaz foi preso no Farias, foi preso no Farias, mas depois de ter passado em Soretama. Ele passou dessa forma aí em Soretama, de moto com um compasso, está vendo ali, tem uma muleta com ele, e deu no pé. Ele assaltava, ele comandava alguns assaltos na região, inclusive tem o apelido de Perneta. Lá em Soretama, esse assaltante aí tem o apelido de Perneta. O delegado Fabrício Lucindo, daqui a pouco, vai falar por telefone sobre isso, e ele fala a respeito da prisão. Ninguém conta, não é, gente? Assaltante não tem estrelinha na testa, mas ninguém conta que um deficiente físico vai migrar pelos lados do crime. Muito pelo contrário, e é exatamente desse artifício que se aproveitava Adeilson. Agora acabou, ele está na cadeia. Daqui a pouco eu vou trazer essas informações. Agora eu quero mostrar também imagens de uma operação do CPON, da Polícia Militar, Norte, Parte Norte, e também da Polícia Civil. Fecharam o cerco ontem em várias cidades do Norte e Noroeste do Estado. Se eu tiver as imagens, eu também quero mostrar. Teve caminhão apreendido. Foi uma operação muito grande da polícia, contando com 50 viaturas da Polícia Militar, 11 viaturas da Polícia Civil, e fecharam o cerco em todo o Norte do Estado. O resultado foi de prisões, apreensões, muitas apreensões aconteceram por aqui. Como eu disse, não é só no cenário nacional que tem prisões e apreensões, não. De repente você está com a sua TV ligada aí no cenário nacional, tem prisões lá em São Paulo, né, e tal. Mas aqui no Norte também tem. É assim que começa o nosso programa. Pode voltar aqui para mim. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. É isso aí, vamos lá. Definitivamente, então, com o Ronda na TV. E eu já quero mostrar o caso de Adeilson. Adeilson era um morador de Soretama, que gostava de Soretama, mas também gostava de cometer assaltos. Um adeno. Adeilson era deficiente físico e se valia, não é, desse artifício para não chamar a atenção da polícia. A deficiência física não impediu Adeilson do Rosário Loureiro, de 20 anos, conhecido no mundo do crime como perneta, de cometer assaltos à mão armada em Soretama. Só que a vida de crime dele acabou. Adeilson, que aparece nesta imagem em um posto de gasolina, na localidade de Córrego Alegre, Soretama, se juntou a um comparsa e levou uma quantia em dinheiro tomada em assalto. Foram meses de investigação e buscas até a polícia encontrar perneta, que agora já está à disposição do delegado de Soretama. Para os investigadores da Polícia Civil, Adeilson praticou vários casos de roubos, acreditando na impunidade. Por telefone, o delegado Fabrício Lucindo, responsável pela prisão, confirmou que a polícia conseguiu tirar das ruas uma pessoa que usava frieza para vitimar comerciantes de Soretama. Nós já havíamos preso o comparsa dele, o Daniel Hugo Grilo, há um tempo atrás, e agora prendemos o perneta, o Adeilson, na região rural de Linhares, lá no Farias. Ele tem vários roubos. Essa foi a única imagem que nós conseguimos, que visualizou bem a ação dos bandidos, entendeu? Então, isso serviu como prova, mas em outros crimes ele foi reconhecido pelas testemunhas e pela vítima. Era sempre com esse rapaz, o Daniel Hugo Grilo, pilotando a motocicleta, e ele na garupa, armado, abordando os frentistas e as pessoas que estavam no local. Bom, o inquérito já está finalizado, já foi encaminhado à Justiça, e o elemento foi encaminhado para o CDP de Aracruz, e agora a disposição da Justiça, o futuro dele depende agora do Poder Judiciário. Formalmente, Adeilson está acusado de quantos assaltos, delegado? Foram três roubos que ele cometeu aqui na nossa região de Soretama, e se alguém tiver mais informações sobre outros crimes, procurar a delegacia, a gente vai indiciá-lo por outros crimes que apareceram futuramente. Agora, analise você. Esse rapaz tem direito a vários benefícios, por ser deficiente físico. Manuel Neto, me ajuda aí. Só faz sinal se eu estiver correto. Ele está aqui na minha frente. Ele tem direito a vários benefícios, da Previdência, por exemplo, aposentadoria, não é? Posso falar isso aí? Posso, não é? Então, vai acabar perdendo. Aliás, vai perder, não é? Não, o pessoal do direito aí, do Honda, vai acabar perdendo porque foi preso, estava no crime. Aí não pode, não pode continuar tendo esses benefícios. Gente, o cara que é deficiente tinha que aproveitar a aposentadoria dele, não é? Novo ainda, 20 anos. Claro que ele não gostaria de estar nessa situação, aconteceu, não é? E a Previdência vai lá e coloca uma aposentadoria na mão dele. E, de repente, coloca as imagens de novo para mim, por gentileza. Coloca lá as imagens dele, do Adeilson. De repente, o Adeilson vai e joga tudo para o ralo. Simplesmente jogou tudo para o ralo porque vai perder essa aposentadoria que ele tem, não é? Porque não perde, não? Definitivamente, não, não é? De repente, vai ser suspensa. É isso aí. De repente, vai ser suspensa. Mas olha só. Olha a situação do Adeilson. Ele é um beneficiário da Previdência e, de repente, olha só o que é que ele fez. Pode colocar tudo a perder. É um negócio realmente impressionante. Agora, já vai ser levado para Aracruz. Já foi, né? Já foi levado para Aracruz. Chega agora a informação muito importante. Mas não precisava disso, né? Não precisava disso. Já diria um colega meu, crime não compensa e não compensa de jeito nenhum. Pode voltar aqui para mim porque eu quero mostrar um prenúncio do fim dos tempos. Uma irmã matou o irmão dela em Colatina. E o crime agora está sendo finalizado, a investigação está sendo finalizada porque a autoria já é conhecida. Mas uma briga em família acabou chegando nessa tragédia. É de novo, né, gente? É mais uma vez uma tragédia dessa. Eu tenho as informações. Nessa reportagem de Colatina vai contar. Põe no ar. O homicídio aconteceu por volta das 5h30 da tarde, no bairro Ayrton Senna, em uma travessa da rua Benildo Bragato. A vítima foi Leonardo Rocha Marroque, de 16 anos, que morreu no hospital. A suspeita do crime é a irmã dele. Liliane, aparecida, de 19 anos, que atingiu o Leonardo com duas sacadas. Ela foi presa em flagrante. Liliane relatou que discutia com uma mulher conhecida por Kelly, que ameaçara de morte. Leonardo tentou incursir na confusão e acabou sendo atingido por sacadas inferidas pela irmã. A arma do crime não foi encontrada. Segundo Liliane, o irmão a agrediu várias vezes. A jovem foi levada para a delegacia, onde foi lavada o flagrante, e, posteriormente, encaminhada para o CDT, o Centro de Depressão Provisória e Feminino de Colatina. Pois é, dizer o quê, né? Prenúncio do fim dos tempos, que está escrito num livro chamado Bíblia e que eu acredito nele. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Vou mostrar uma operação que cercou o norte do estado, aliás, norte e noroeste do estado do Espírito Santo. Cássio de Souza, eu volto já. Boas recomendações. O Drauzio Varela, um dos principais médicos desse Brasil e que tem tido uma participação importante, não é? Dando informações para a sociedade. Com relação ao que ele disse, municipalizando essa informação, gente, nós temos que lutar contra a dengue, hein? É um absurdo o número de casos de dengue e casos suspeitos dessa doença que estão sendo registrados aqui na cidade de Linhares. Me chegou uma informação agora há pouco de Soretama. Soretama também estaria nessa situação. E eu não sei se lá estão utilizando pelo menos o carro fumacê, que mata mosquito. Eu não sei se o da dengue, mas mosquito acaba matando. Acaba sendo importante, então, não é? Acaba sendo importante. Mas vamos lutar. Você do seu lote aí, vamos limpar aquele lotezinho melhor que está tendo. Lutar contra a dengue. Gente, eu vou mostrar daqui a pouco uma operação da Polícia Rodoviária Federal no Sul. Eu tenho essas imagens aí? Eu já queria mostrar essas imagens porque a polícia está fazendo muitas operações. Eu tenho áudio. Daqui a pouco eu vou mostrar em áudio. E aí você vai ver o que aconteceu. Dá só uma olhada. Tem um pó preto aí cobrindo esse negócio? Eu vou mostrar. Mas o pó preto não tem nada a ver. Os caras colocam uma borrazinha de café para esconder a droga, o entorpecente. Mas já já vou mostrar com todos os detalhes. Porque tem droga aí, ó. A polícia vai encontrar. Isso foi no sul do estado. Foi no sul do estado. O que me chama a atenção nesse caso é que a Polícia Rodoviária Federal nunca fez tantas apreensões como agora. Ela tem agido não apenas como uma polícia de repressão no trânsito. Muito pelo contrário. Ela tem feito apreensões, tem feito prisões. Dá só uma olhada no produto. Estava bem escondidinho, ó. Estava bem escondidinho. Daqui a pouco eu vou mostrar. Foi no sul do estado. Pode jogar aqui para mim porque agora no norte do estado e na região noroeste, a polícia civil, polícia militar passaram por várias cidades. Uma delas foi Pinheiros, né, que fica bem próxima ali da região de São Mateus. E lá um caminhão, produto de furto da Bahia, estava transitando pela região quando de repente foi apreendido. Os detalhes dessa operação agora no Ronda. A Operação Integrada 2 passou por vários municípios do norte e noroeste do estado na manhã desta quinta-feira. coordenada pelo comandante do CPON da Polícia Militar, Coronel Marcos Assis Batista, e pelo superintendente da Polícia Civil do Norte, delegado Landulfo Lintz. A ação reuniu quatro batalhões na luta contra diversos crimes. O trabalho em conjunto dos órgãos ligados à segurança teve a realização de abordagens e cumprimento de mandados judiciais e fiscalização em várias cidades. O objetivo também foi de neutralizar ações criminosas praticadas por indivíduos que causam prejuízos à sociedade. Como resultado, foram apreendidas dez armas de fogo, sendo quatro revólveres, quatro pistolas e duas espingardas. Além de 131 munições intactas e deflagradas de calibres diversos, dois carregadores e um explosivo também foram apreendidos. 52 gramas de crack, 34 gramas de maconha, 2 gramas de cocaína e uma quantia em dinheiro também foram apresentados como objetos apreendidos na operação. Foram cumpridos 39 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão, com 21 adultos detidos e três menores apreendidos. Outras 14 pessoas também foram detidas em flagrante delito e cinco adolescentes foram apreendidos. A ação também fiscalizou 190 pessoas e 134 veículos foram abordados, com uma CNH apreendida. Um dos veículos apreendidos foi este caminhão furtado em Teixeira de Freitas, na Bahia, e recuperado durante a operação no município de Pinheiros. Vários celulares e outros equipamentos eletrônicos também foram recolhidos no decorrer da operação. Ao todo, 203 militares estaduais e 33 policiais civis participaram da Operação Integrada 2, que contou ainda com o emprego de 59 viaturas da Polícia Militar e 11 da Polícia Civil. Importante essas operações. Deixa eu mostrar aquela história da Polícia Rodoviária Federal agora, e eu quero mostrar com áudio. A polícia vai, faz a operação, aborda o veículo suspeito e de repente o que é que ela encontra lá? Muita droga e estava bem escondidinho o negócio. Põe no ar agora, com áudio. O núcleo de operações da Polícia Rodoviária Federal está aqui agora no KM-77 da BR-262. Foi parado o Fiat Linea com placa de Goiás. E aí tinha três ocupantes, foi feita a entrevista com os mesmos. Eles apresentaram o documento do veículo visivelmente falso, o documento. E aí, em entrevista, percebemos que possivelmente eles estavam transportando droga. Uma lanterna, hein? Falaram que estão vindo de Cuiabá, no Mato Grosso, no sentido aviana. Aí. Tá aí, ó. Mais um trabalho da Polícia Rodoviária Federal, núcleo de operações especiais do Espírito Santo. Vamos tirar primeiro aí. Provavelmente, pasta base. Vamos ver aí. Olha lá. Um borra de café. Vou disfarçar o cheiro. Vamos abrir aí. Invólucro. Seu interior. Bastante borra de café. Disfarçar o possível trabalho do goque. Né? Desficultar o trabalho do cão. E, muito provavelmente, a pasta base, né? Tá aí, ó. Amarelinha. Pasta base. Será feito na co-teste, né? Preliminar. Mas, é o que tudo indica aí. O tanque recheado. Bastante invólucros aí. Pois é. Mas o que eu tô dizendo aqui é que essa polícia se preparou pra isso. Ela está mais preparada pra esse tipo de operação. Põe a imagem de novo pra mim. Porque, viu que foi um negócio muito minucioso? A polícia, ela não desistiu na abordagem desse carro. Ela poderia ter desistido. Ah, não tô vendo nada. Então, eu vou, né? Eu vou vistoriar mais aqui pra quê? Mas, olha bem. Ela abre um recipiente ali, ó. No carro. Acredito que no porta-malas do carro, não é? Tá aí, ó. Porta-malas do carro. De repente, tava muito bem escondida essa droga, né? Que vinha de fora pro Estado. Isso acontece demais, gente. Isso acontece todo dia, ó. Muitos passam. Outros não. Ficaram retidos na malha fina da Polícia Rodoviária Federal. Ó o produto aí, ó. Agora foi apreendido. Com certeza, tem prisão também. As pessoas que estavam nesse carro aí. Ô, gente. Daqui a pouco... Pode voltar aqui pra mim. Daqui a pouco, de volta com outras informações desse movimentado Ronda na TV. Volto já. Daqui a pouco, eu vou dar uma quebrada nesse negócio do setor de polícia. É a nossa principal... Nosso principal mote aqui no programa é dar informações ligadas à segurança, mas no contexto geral. Eu vou dar uma quebrada nisso pra dar uma informação importante para o morador de Linhares. Mas não apenas. Pra quem está nos assistindo, não é? A regularização do título de eleitor é importante e necessária, hein? Já tem prazo e tudo pra você correr atrás. Antes, eu quero falar sobre Colatina mais uma vez, porque lá os ladrões estão fazendo uma festa. Vários furtos estão sendo registrados e a população cobra da polícia seguramente. As informações desse caso, põe no ar. Um abertinho de uma loja de celulares quebrava a pedrada em pleno centro da cidade. Isso aconteceu no último fim de semana em Colatina. A dupla de criminosos, sem se preocupar com nada, tranquilamente furtou cerca de 10 mil reais em aparelhos. Já nesse outro estabelecimento, esses dois homens se passaram por clientes e subtraíram várias peças. Enquanto um é atendido pela vendedora e outro espera a hora certa de atacar. A mão na cabeça é o sinal para o comparsa agir tranquilamente. Essas são imagens que vão se tornando comuns em vários municípios, inclusive na região norte do oeste do estado. Nem os equipamentos de vídeo monitoramento e segurança que lidem a ação dos bandidos. Segundo a polícia militar, alguns cuidados devem ser tomados para evitar a ação dos ladrões. A dica é que contrate o sistema de segurança que tenha realmente ali a garantia de que não vai sair com objeto. Boletim de ocorrência. É importante o boletim de ocorrência? De extremo importância. A polícia militar planeja o seu policiamento focado naquela estatística criminal. Quando não chega a informação do crime para a restrição, nós não conseguimos focar o policiamento. Então, a chamada ciframeira, que é a falta do registro, nós precisamos combater essa situação e que acione o 190 no momento, que passe por desinformações, às vezes, com um apelido de situação que nós conhecemos a criminalidade, os criminosos do local, nós possamos chegar aí até os autores do problema. O centro de Colatina tem sido algo para bandidos cometerem vários furos, tanto durante a madrugada, fim de semana, como também no horário comercial. E algumas armas são importantes contra esse tipo de crime. Por delas, o boletim de ocorrência e outra, acionar a polícia militar pelos 190. Já foi a quarta vez, a terceira vez em meio de um ano. A primeira vez foi às 5 e 9 da manhã. Eu fiquei sabendo, através do vigilante da rua, que eles tinham entrado e roubado mais de 10 aparelhos celulares, todos os aparelhos caros. Chegamos aqui, limpamos a bagunça, fizemos uma oração e começamos a trabalhar. Eu não fui atrás. Vim pela manhã. Só para a manhã, rápido da manhã. Ou seja, aí, nós festamos, fizemos uma limpeza, festamos e estamos para casa. 11 horas da noite do mesmo dia, o meu vizinho de porta, desesperado na minha companhia, irrola tendo ele, ela levou para a sua loja. Eu abro as camas, para a brincadeira, eu abro as camas e está lá. Minha de 24 horas, segundo assalto, com mais 4 aparelhos e um prejuízo total. E esse segundo assalto, ele ainda foi mais abaixo. E cortou as grades de segurança e quebrou o vítulo de cartão, com mais milagres. A dica da Polícia Militar é que, bom, que retira esses objetos de guerra de valor da BQ, que coloque o sistema de segurança aqui, peça essa visualização e um acionamento desse sistema de segurança, que possa ter uma empresa de controle para um acionamento imediato da Polícia Militar, para que possam, em caso de ocorrência, atuar o mais rápido possível. Está vendo aí? Não é só Linhares, não é só Soretama, não. Todas as cidades do Brasil vivem bom de crescimento e aí os casos de polícia acabam aumentando. Mas a notícia agora é para você correr atrás, para ficar em dia com a justiça eleitoral. Aqui na cidade de Linhares já começou uma corrida para regularizar o título de eleitor. De repente é o seu caso, hein? Preste atenção. Põe no ar. A procura por informações e atendimentos nos cartórios eleitorais já começou. Por ser anos de eleições municipais, muitos eleitores procuram regularizar suas situações perante a justiça eleitoral. Além de exercer a democracia, eleitores visam evitar punições, como as de não poder obter passaporte e participar de concursos públicos. O prazo para quem deseja requerer ou transferir o título eleitoral termina no dia 4 de maio. Só que já tem muita gente se antecipando e procurando atendimento aqui no cartório eleitoral de Linhares. É o caso de Márcia, que se mudou para Linhares recentemente. Eu era de Vitória e tem quatro anos que eu moro em Linhares. E tendo que ir para lá, para estar votando. E como aqui eu já adquiri residência fixa, então a transferência do título é mais provável. Para realizar a transferência do título, é preciso estar munido de carteira de identidade original, comprovante de residência e do título de eleitor. Já esta estudante de 17 anos vai votar pela primeira vez. Porque além de me empresar para procurar trabalho, para eu poder eleger um melhor candidato. Quem for requerer o primeiro título de eleitor, como a Evelyn, é necessário portar RG, certidão de nascimento ao casamento, carteira de trabalho e previdência social, carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional, como OAB, CRM, CREA, e passaporte, desde que contenha todos os dados necessários à qualificação do requerente, inclusive a filiação. O atendimento ao público no cartório eleitoral de Linhares acontece do meio-dia às 18 horas, de segunda à sexta-feira. Pois é, com essas informações o Ronda fica por aqui. Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Segunda-feira de volta com outras informações do nosso programa de todos os dias. Um grande abraço. Até lá.